Um jeito de tentação Um corpo roliço e bom Um cheiro de sedução Mulher bonita, gostosa, matreira, vai Zumbando do amor Dos homens que cercam, farejam Devoram com olhos e boca de lobo mau Malícia no seu andar Preparar armadilhas mil Fingindo ser Caça é Mulher Bonita, cheirosa, adebochar Dos homens que querem Todos Seu jeito, seu tempo, seu corpo Mas ela não ama com qualquer um Eu nasci Para ter Um amor forte Seremos Bonito, gostoso Um homem bom Eu nasci Para ter Um amor forte Sereno Bonito Bonito Gostoso Um homem bom Meus Um homem bom Um homem bom Um homem bom E Um homem bom O maior chorinho da Sela A casa escancarada A lua ali Meu cachorro nunca morde Meu quintal Tem sapo de Tem um roseral Crescendo lindo Quem for louco Ou for poeta Pode entrar Seja bem-vindo Aqui Passa o bonde da lapinha Passa a filha da rainha Passa um disco voador Às vezes ele girafar e pisca Como quem quase se arrisca A parar pra conversar Mas não me sinto só Tenho um vizinho Que é um bêbado velhinho Que acredita no destino Ele mora em cima do arvoredo Ele tem muitos brinquedos Ele sempre foi menino Agora, se vocês me dão licença Eu vou ver um passarinho Que me chama no quintal Depois vou me deitar Para sonhar E dançar com a cigana Que eu perdi no carnaval A casa escancarada A lua ali Meu cachorro nunca morde Meu quintal Tem saputi Tem um roseiral Crescendo lindo Quem for louco Ou for poeta Pode entrar Seja bem-vindo Aqui Passa o bonde da lapinha Passa a filha da rainha Passa um disco voador Às vezes ele gira, para e pisca Como quem quase se arrisca A parar pra conversar Mas não me sinto só Tenho um vizinho Que é um bêbado velhinho Que acredita no destino Ele mora em cima do amor Percebope Que é um bêbado velhinho Que é um bêbado velhinho Mas não me sinto só A CIDADE NO BRASIL